Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Mas tu é o voário? Não é o fumo. Faz tempo que tu fuma droga? Tá. O que que as pessoas tem hoje? É, meu patrão. Ah, tu trabalha pra ele, né? Eu carrego as compras. Todo mundo que me conhece sabe que meu trabalho é carregar as compras daqui pros ônibus, daqui pro carro. Como foi que tu chegou aí, expliquei? Estou passando de moto aqui, aí eu observei que não sei o que aqui é um ponto de droga, aí vi ele por aqui ó, ele pegava essa moto aqui e vi essa mochila aqui. Ele estava sentado aonde, os dois? Os dois ficam em pé. E a mochila aí e o capacete ao lado? É, a mochila estava bem parada e a mochila estava bem ali. E o capacete dele ali é o lado da bolsa? Tinha uma mochila azul, mas o outro lá levou que eram as cores do fio dele, eu acho. Eu vou para a escola, no instante. Quando eu cheguei, aquela mochila... Aí vocês viram na chegada da polícia e se afastaram? Ah não, mas não. Tinha um cabelo sentado. Eu acabei de chegar, eu cheguei e não faz 20 minutos, eu acabei de abrir os cadeados, então nem tirei as coisas. Ah, faz a mochila são deles mesmo, porque a bolsa já estava aí ó, com cadeado e tudo. Quem está trabalhando? Quem está trabalhando? Rapaz, aqui vai todos os dois para a central aqui, tu vai junto com ele, porque a moto é tua, o capacete estava ao lado e vocês estavam aqui perto da droga. Agora tu arrumou um advogado para a tua defesa lá, viu? E eu vou junto? Pode ir. A gente vai levar só o capacete e os dois. É devolvido, porque tem documento e está sendo paga. A senhora tem todo o direito de defender seu irmão, porque é sangue, viu? É porque é meu irmão e ele não faz isso. A mesma coisa do outro que nunca fez nada. É usuário. É usuário. Tu deixa de debosta. O cara está falando bem que tu está com debosta toda hora aqui. Eu? Tu deixa de tua salinha. Eu estou só ouvindo esse negócio aqui. Ele não está quebrando, ele está vendo se tem alguma coisa aqui. Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai, ó. Você quer trabalhar o serviço da polícia? Eu também vou. Está aí a irmã nervosa, né? Sou nervosa porque ele é um cidadão. Agora é o cidadão. É o cidadão, quem não deve não tem. E o seu irmão lá que foi preso com droga? Ele é apenas usuário. 233 nas costas? É usuário. Tráfico de drogas? É usuário, é usuário. É usuário, é usuário. Essa besteira ela usa até o jogo. Quem usa, respeite, eu posso lhe processar por isso, tá mesmo? Aí, né? Ó, rapaz. A população viu aí que a polícia não chegou a agredir ninguém. Simplesmente o pessoal aí da família que tentaram agredir só com palavras, alegando besteiras, dizendo que ele não tem... Ele tem até um parente, já que já está preso. O irmão do dono da banca ou outro irmão? O irmão do dono da banca, isso lá, que já foi pego aqui pelo pessoal também por droga. Tá preso por tráfico? Por tráfico. Mesmo embalagem com a quantidade de trabet, tudo bem cortadinho. O mesmo modelo que foi encontrado, foi encontrado agora também. A maioria dessas bancas aqui tem muito trabalhador, mas também tem umas bancas metidas no meio aí, só como fachada, para poder utilizar esse tipo de natureza para pegar a droga e estar deixando dentro das bancas e vendendo. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. Tchau. Tchau. Tchau.